Fique em dia com a notícia, a difusora passa a apresentar Rádio Comunidade, o mais completo programa de entrevistas e debates, Rádio Comunidade. Bom, são 12 horas e 10 minutos, estamos de volta com o nosso programa agora, o Rádio Comunidade, antes do comentário do dia. E, como eu disse antes, estamos recebendo aqui com muito prazer, atendendo o nosso convite, a vereadora Márcia Leme já vai para o nosso terceiro mandato, já, né, agora o Municipal. E nós temos, desde então, esse seu primeiro mandato acompanhado para e passa o seu trabalho, como, né, sempre acompanhamos o trabalho de todos os vereadores, com as nossas coberturas, as reuniões, não só as reuniões, mas também ao trabalho de outurno dos vereadores, que são os mínimos representantes do povo. Então, obrigado pela sua presença aqui, pela sua aqui, assim, esse é o nosso convite, boa tarde. Boa tarde, Zé Maria, com muita satisfação, né, e agradecer você por esse convite, porque para nós é uma honra muito grande, todas as vezes puder vir aqui, ocupar essa cadeira, né, e falar a todos os ouvintes da rádio, da difusora, chegar em todos os lares, né, das casas, nesse momento, assim, tão sublime, que é na hora do almoço, né, todo mundo está ali, toda a família reunida, ouvindo, é assim, lá em casa. Por isso que eu digo, né, que também, com certeza, também é na maior parte da nossa cidade. Então, para nós é um prazer e uma alegria muito grande. Para nós também, Marcela, porque a gente está sempre aí, como eu disse antes aqui, seguindo o trabalho de vocês, sabemos também do seu trabalho aí, desde o seu primeiro mandato. Lembrando aqui, seu primeiro mandato aí foi, ainda assim, um pouco assim, tímido, mas depois vai se acostumando, que representar o povo é uma coisa também difícil, né, né, Marcela? É verdade, é uma responsabilidade muito grande. A gente, assim, cada vez mais assume e tem essa consciência, né, do que a cadeira que nós também ocupamos lá dentro da Câmara, ela tem que ser cada vez mais respeitada, porque o cidadão precisa e merece, né, então isso é a nossa preocupação e é diante desse princípio que a gente tem sempre atuado dentro da Câmara. A resposta desse trabalho, a gente já está acostumado a ver esse trabalho aí já há quase 50 anos, né, a resposta desse trabalho, o retorno é a reeleição, quer dizer, o povo confiou, quer dizer, no seu trabalho, quer que você siga com o seu trabalho, né? É, Zé Maria, eu acho que é mais ou menos esse o caminho, né, a gente ali vai consolidando, né, pessoas que realmente confiam e que seguem o nosso mandato e nós pedimos realmente, né, que participem, né, a gente nem tudo a gente sabe e a gente precisa muito do apoio, né, precisa muito da sugestão, né, de toda a situação. As informações do povo, né, da população. Isso, as informações, né, de toda a cidade, toda a sociedade, porque ali nós somos meros representantes, né, é deles que vem a demanda, né, é através deles que vem a solicitação daquilo que realmente é prioridade na vida de cada um e ali nós vamos responder por eles, né, a nossa obrigação é essa e que seja este mandato, né, mais participativo nesse sentido, né, que a gente possa vir realmente é, acolher, né, todas essas demandas e hoje mais do que nunca, né, com o prefeito que nós temos aí, que é da nossa, é, da nossa amizade, né, tenho certeza que ele vai nos atender todas essas solicitações, porque não é a solicitação da vereadora ou do vereador, é da sociedade, é da nossa cidade, é de todo cidadão. Nesses três mandatos, você já enfrentou também, o mundo pinga-fogo, dizer, pinga-fogo que é a discussão, né, que sempre tem e tem que haver mesmo em defesa dos seus projetos, né, Marcelino? É verdade, né, nós tivemos muitas dificuldades, né, em colocar nossos projetos, assim, em aplicabilidade, porque mais importante que a iniciativa é de fazê-los funcionar, né, porque senão ele é uma letra morta, então não tem o alcance que precisa ter. Então, nesse mandato, a nossa esperança é essa, né, projetos que foram parados, paralisados, nós queremos reativar, projetos que tem um alcance social muito grande, que é o patrocínio fraterno, que é a doação de fraudes geriatas a camados idosos, né. Já tá lá, já tá lá na Câmara esse projeto? Esse projeto já é desde 2009, Zé Maria, e ele funcionava muito bem, em 2013 ele foi paralisado e nós vamos agora novamente reativá-lo, né, e voltar a... funcionar esse projeto, projetos que também, que não houve, né, uma aplicabilidade, que é a limpeza dos lotes, tô ouvindo sempre você falar isso aqui na rádio, né, nós fizemos esse projeto, modelos de outra cidade que funciona muito bem e até hoje não foi aplicado, então, assim, já passei esse projeto tanto para o prefeito também, quanto para o secretário, né, de obras, que é o Jorge Marra, para ele tomar conhecimento da importância que tem esse projeto e... Sem dúvida. E o quanto vai atender, né, assim, às reivindicações da nossa sociedade. Então... Estamos numa época aí que tem que limpar os lotes mesmo, né. É verdade, é uma questão, assim, até de saúde pública também, né, não somente saúde pública, a segurança, uma cidade mais limpa, mais bonita, mais organizada, né, então é projeto que nós vamos aí, né, também estar colocando ele em prática. E ele foi refeito no março do ano passado, né. É, ele foi ter algumas alterações, esse projeto, ele, diante da questão da aplicação, né, como será feita a cobrança, né, ele está definido na lei complementar número 40. E o que foi feita essa alteração foi especificar dentro do projeto de lei justamente o artigo, né, que define a... Como será cobrado a limpeza. É isso, somente foi feito esse adentro na lei para ficar mais claro, né, mais fácil até, em vez de ir lá, pegar a lei complementar número 40 e ver o que quer. Mas é justamente a única alteração que foi feita foi essa. Aliás, nós focalizamos esse assunto aqui ontem, vocês devem estar ouvindo aí, porque nós ouvimos uma entrevista com o novo secretário, Jorge Marcos, e ele disse que vai notificar, né, os lotes, os donos, os proprietários de lotes que estão em vagos e sujos. Então nós pegamos a lei que foi refeita, né, em março do ano passado, ela é extensa, né, bastante extensa. Isso, é, realmente, o projeto que eu fiz, ele era muito, é, é, simples, né, a gente pode dizer assim, muito simples. É extensa, eu digo o seguinte, porque aborda diversos setores. Isso. Questão de borracharias, pneus, setores de setores de setores. Isso mesmo, é, ele abrange mais um número, né, maior, mas ele é muito fácil de ser aplicado, Zé Maria, é muito simples, é como será feito, né, a pessoa que tem um lote, né, ela, claro, vai ter que ter uma reclamação, né, pra poder, ninguém vai sair em busca de lote pra limpar, né, mas vai ter que ter uma reclamação de um vizinho, ou até mesmo do próprio proprietário. E é o que mais tem, né, Marcio? Então, e aí a, 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 a prefeitura vai notificar o proprietário, dá um tempo pra ele fazer essa limpeza, né, que é claro que precisa, e, o, e dentro desse prazo, não fazer a limpeza, a prefeitura, ela pode fazer a limpeza, né, diante daquilo que será cobrado, né, onde que foi o prefeito, é, no mandato anterior, doutor Lucas, especificou a maneira de ser cobrado, é, e ele vai pagar, se caso ele não pagar, vai ficar, é, na dívida ativa. Primeiro é dado um prazo de notificação, é pra limpar o proprietário. Isso. Se não limpar, então a prefeitura limpa, mas ele, né, ele paga, né? Isso, aí ele é quem vai acar com essas despesas, né, mas aí a prefeitura, ela fica apta a estar colocando todo o seu equipamento, toda a sua estrutura pra fazê-lo. né, porque às vezes tem até muita gente que nem mora aqui, né, não tem interesse de limpar, não é questão, às vezes, até nem não é de interesse, é questão de realmente saber a pessoa que limpa, procurar a dificuldade que se tem, né, pra contratar essa pessoa. Então a gente tem diversas maneiras e diversos sentidos, assim, não é somente a pessoa que não quer limpar, às vezes é porque realmente encontra dificuldade em fazer a limpeza do óbito. É, tem isso também, né? Então é também uma contribuição que o município vai fazer com os proprietários. Aliás, mas nós falamos isso aqui, porque essa lei, ela foi referida por você agora em março do ano passado, mas já é uma lei antiga, né? É, uma lei. É bastante, e ele, por essa interessidade já, a lei, na verdade, ela nunca foi executada. Nós sempre acompanhamos de perto aí, não sei porquê, administradores do passado não quiseram cumprir, talvez por questão até política eleitorada, que é a coisa toda, mas a missão do Executivo é cumprir. E o Sr. Jorge Márcio Sertado disse que vai notificar. Vamos esperar, você me levou pelo projeto, aliás, a lei, vamos esperar que realmente, e se ele fizer cumprir isso aí, nós vamos aplaudir a população e nós vamos aplaudir. É, com certeza. É isso que a gente busca, né, Zé Maria? Exatamente. É realmente atender a maior parte, a maioria da cidade, o que realmente é prioridade. Porque o ano passado, nós tivemos um grande fogo de dentro, você lembra disso aí, né? Sim, com certeza. E geram muitas reclamações, exatamente daqueles fogos que estavam na maior parte nos lotes sujos. Isso. Então, teria que ter havido essa limpeza geral, aplicada a aplicabilidade da lei. E agora estamos no período novamente. Então, tem que prevenção, tem que começar agora, né? Isso mesmo, Zé Maria. Nós fizemos a lei em 2009, ela não teve aplicabilidade. Quando foi o ano passado, em março, nós fomos no Ministério Público, o Ministério Público fez com que o prefeito cumprisse a lei, aonde o prefeito mandou a lei de volta para a Câmara, nós sabemos que tem toda uma tramitação, né, tem um prazo para ela correr dentro da Câmara e depois após aprovado. Ela foi aprovada o ano passado, mas logo, já quase no final do ano, né? Então, agora, realmente, é só fazer com que ela se faça cumprir. Estamos no tempo aí que, exatamente, a gente fica com medo aí, porque a chuva é início de ano, janeiro, fevereiro, e foi exatamente dezembro, janeiro, fevereiro do ano passado. Nós tivemos essa questão aí, porque foi uma cidade maior que... Eles tomaram o número de fogos de dele. Isso mesmo. Os bairros, teve bairros aqui que vão te contar, mas não foi, né, foi feio. É, às vezes, a pessoa, o proprietário, né, a casa está limpa, né, está todo com cuidado especial e, às vezes, do lado, né, próximo daquele bairro, existe o fogo. É o que o pessoal sempre liga para a gente aqui, a gente pede aqui para cada um fazer a sua parte, limpar o seu quintal. Mas acontece, você fala, Zé, nós limparmos o nosso quintal, mas o do outro aqui, o outro está sujo. É exatamente onde tem que haver... Aliás, tem um lote vago aqui, está sujo e tal, onde tem que haver a aplicabilidade da lei e o executivo ir para fazer executar a lei, né, Marcelo? Isso mesmo. Nós vamos esperar e cobrar por isso, né, e saber realmente o benefício que isso vai trazer para a nossa sociedade. Vamos esperar que agora a administração de Eromar cumpra essa lei, né, e nós aguardamos, vamos aplaudir e se cumprir, porque é um benefício geral para todo mundo. Mais algum projeto seu que tem como destaque nesses três primeiros mandatos seus, Marcelo? Olha, Zé Maria, tem vários, né, mas eu gostaria de citar, até não é um projeto, né, foi um recurso que nós conquistamos aqui para a nossa cidade, que é o programa das creches, né, que é o Centro Educação Infantil. Nós conseguimos estar trazendo para patrocínio três creches, na qual elas hoje atendem 250 crianças, né, cada uma delas, e nós pretendemos, né, continuar, né, trazer esses programas, esses projetos, né, que é verba do governo federal, né, a única contrapartida que se tem do município é o terreno, né, que tem que ter o terreno, e isso contribui muito, porque nós sabemos que tem uma demanda muito grande, né, dentro da faixa etária de zero a três anos, né, que ainda assim, mesmo com essas creches, nós conseguimos estar trazendo aqui para a nossa cidade, mas ainda há uma lista de espera muito grande, então nós vamos ainda buscar mais recursos para isso, viabilizar isso. Nós já entramos em contato lá no Ministério, né, da Educação, e também com as pessoas que trabalham lá. Nós vamos viabilizar também, juntamente com o prefeito, já levei a pessoa responsável na elaboração desses projetos, habitação popular, que realmente nós vamos agora só aguardar que o prefeito destine o terreno, para que nós possamos aí iniciar as obras aí, e a gente já conseguiu que nossa cidade será aprovada dentro desse programa, né, isso tudo é o que que é, que nós iniciamos aqui falando, né, é um período de trabalho, Zé Maria, que a gente vai conquistando durante o tempo, né, nós temos buscado, e com isso a gente tem só a contribuir com a nossa cidade, né, então, a minha satisfação e a minha realização é isso, né, poder contribuir um pouquinho, né, às vezes com essa condição que a gente tem na frente aí, como representante do povo, e trabalhar, né, em busca desse benefício, desse recurso, né, e dentro desse programa nós podemos, ainda não, ainda não foi elaborado, mas vai ficar definido aí pelo prefeito se vai ser um conjunto habitacional de casas ou se vai ser prédios, né, e também o número dessas construções vai depender do tamanho do terreno que ele conseguir adquirir, né, Se for prédio, né, que pode ser construído até 400, né, apartamentos, e talvez seria o caminho mais apropriado, porque o terreno pode ser um terreno um pouco menor, né, Então vai pra cima, né? Isso, vai pra cima, né, e também, né, se conseguir um terreno maior, né, nós vamos aí estar construindo um número de casas diante, né, desta, do tamanho que, do terreno. Então nós já encaminhamos isso pro prefeito, ele, nós estamos só aguardando, né, a resposta dele nesta questão dos terrenos, e também, é, no plano de articulação, de ação e articulação da Secretaria de Educação, nós vamos ver se tem já programado, né, mais creches pra vir pra nossa cidade, que é o Centro de Educação Infantil, e se tiver, nós já vamos buscar isso também, né, diante do Ministério da Educação, se não tiver, nós temos que colocar e inseri-los dentro do projeto, do programa, né, desse plano de articulação, que, senão, a gente não está apto, né, a estar conseguindo trazer pra nossa cidade. Então são projetos esses, né, que a gente quer trabalhar esse mandato também, eu quero fazer algo também que venha atender as crianças de 7 a 14 anos, né, com algum projeto, é, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com a Secretaria de Educação, né, pra gente poder fazer alguma coisa com a estrutura que o município já tem, porque, às vezes, em falar que possa fazer, mas isso tudo demanda recurso, demanda, é, tempo, né, e pra algo que seja imediato, nós vamos aí fazer esse projeto e ver se conseguimos, né, ainda esse ano colocá-los em prática, que é atender essas crianças de 7 a 14 anos, Zé Maria. Assim, a sequência do projeto educacional, dos centros educacionais é muito importante, importantíssimo. A questão também da habitacional é importante, porque o déficit habitacional nunca acaba. Nunca acaba. Tá sempre carente, né? É, é o que nós recebemos, assim, quase que o ano todo, sabe, Zé Maria? É a questão, muita gente procurando uma casa, né, quem não quer um lar, né, quem não quer, né, sair do aluguel, né, hoje o custo de vida está tão alto, né, então, às vezes, essas casas ninguém vai ganhar, todas elas vão pagar por elas, mas é um valor menor, o valor que a pessoa consegue, né, arcar com essa despesa. Então, nós temos que buscar isso, né, e a gente sabe que o governo tem esses programas, né, então, a gente tem que dar essa oportunidade, né, para essas pessoas que buscam, porque a gente tem listas lá de esperas de pessoas, né, que procuram essas casas. E também, né, na parte da educação, agora no início do ano mesmo, é um tanto de gente que nos procura para vagas em escola, vaga em creche, como que a gente vai fazer, talvez o espaço físico não é o suficiente para atender todo mundo, né, então, o que tem que ser feito, né, é buscar ampliar, ampliar e construir, né, e aí, aonde a gente vai buscar, aonde pode oferecer, que é dentro, né, dos recursos do programa do governo, porque o município, talvez, ele por si só é limitado, né, em fazer, talvez, uma construção, né, então... Tem que haver sempre a busca de uma parceria, né. Isso, sempre haver uma busca de uma parceria, Zé Maria, é isso mesmo, tem que ser um trabalho em conjunto. Os termos atuais têm que ser assim, tem que ser a base da parceria. É, e um projeto interessante, Zé Maria, que no passado, quando nós iniciamos, eu estava ouvindo você falar no seu comentário, que ele é muito importante, eu vou buscar junto também com o Deiró, ver se tem essa possibilidade, por quê? Porque eu já havia feito toda uma gestão, e isso foi em 2010, para estar passando o setor de identificação, da carteira de identidade, para a Câmara. Ela pode ser assistida pela Câmara e pode ser assistida também pela Secretaria de Ação Social, que é desenvolvimento social. Isso já é feito em muitas cidades. E quando eu fui em busca disso, né, nós fomos no Estado, foi feita a liberação, né, aqui tinha sido feita a liberação, nós tínhamos encaminhado duas pessoas, né, um servidor do município e um servidor da Câmara, para prepará-los, né, para fazer o curso. Eu me lembro disso aí. Então, e tudo ficou perfeitamente, houve somente a liberação, né, do presidente da Câmara para instituir lá dentro do espaço físico. E depois houve uma mudança, né, de presidente e paralisou tudo. Aí não teve adesão. Está voltando aquele agora, né? É, não teve adesão. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar novamente, né, ver se tem essa possibilidade, ou com o presidente atual da Câmara, ou até mesmo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que ela também possa fazer essa parceria também. É possível, sim, que se faça essa parceria. E assim, né, acaba realmente, de fato, essa novela. É a maior novela, né? É, porque é um desrespeito muito grande, né, com as pessoas, né, que vai tirar uma carteira, é um documento obrigatório pela qual ela tem... E a demanda é grande. A demanda é grande. E ela tem a maior burocracia por falta de servidor, por falta de estrutura física, por falta de, né, de pessoas às vezes preparadas. Então, isso é por falta, às vezes, de uma organização, né. Então, isso tudo pode ser feito e avaliado novamente. Embora essa obrigação é do Estado. Mas já porque o Estado com a organização, vamos fazer a nossa parte aqui. Isso é a obrigação do Estado. Mas também nós podemos ter essa parceria. Exato, vamos fazer essa parceria. E sendo que vai atender a nossa, o nosso cidadão, que é a quem a gente busca beneficiá-lo, então, é esse que a gente tem que realmente valorizá-los, né, e saber que, se tiver condição, pode ser feito. Senhora, então, obrigado pela sua presença aqui. Parabéns pelo seu brilhante trabalho. Estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço, Zé Maria. Eu agradeço a todos, né, aqui vocês, né, da Rádio Difusora. O programa, né, Comunidade, que é um programa de uma audiência muito grande. E todas as vezes, né, que eu for convidada, é com muito orgulho, né, com muita honra que eu estarei aqui, né, pra gente falar um pouquinho do nosso trabalho. E sempre buscando melhorar cada vez mais. Muito obrigada. Mando um grande abraço a todas as famílias, né, a todos os lares, né. E meu gabinete está com as portas abertas, né. Lá, é, vocês, né, eu estou lá ocupando, mas o meu cargo, né, são de vocês, né. A gente quer representá-los da melhor maneira possível. Muito obrigada, um grande abraço a todos. Tá legal. Hoje já tinha um abraço a todos vocês e fiquem conosco aí o Jornal do Tente Chá. E se temos de volta amanhã, às 12, para o comentário do dia e logo em seguida com o Arte Comunidade. Todos um abraço e até lá. E se tem de volta amanhã, às 12, para o comentário do Tente Chá.